Ei pessoal, tudo bem? Eu sou a Annalise Soares e hoje eu vim aqui falar sobre o livro Sistema do Tato, da escritora chilena Alejandra Costa Magna, que foi traduzido por Mariana Sanches pela editora Moinhos. Então, bora comigo pra resenha de hoje. Bem pessoal, vamos lá falar sobre este livro aqui, que na verdade eu li pelo Kindle, mas tenho ele aqui em mãos agora pra mostrar pra vocês que maravilha. Gente, eu amei este livro, vou começar minha resenha assim mesmo, puxando bastante o saco, falando assim que, olha, foi uma das leituras que mais me empolgaram este ano, tão difícil este ano que realmente, assim, exigiu um pouco de paciência, um pouco de resiliência da nossa parte. Bem difícil, né gente? Então assim, a Alejandra Costa Magna é uma escritora chilena, como eu falei anteriormente, contemporânea, ela já foi traduzida pro francês, pro italiano, pro coreano, e agora ela vem para o português com esta edição da editora Moinhos, bem bacana, viu gente? A edição bem feita, com papel amarelinho, grosso, gostosinho, do jeito que a gente gosta. E é legal porque tem relação com a história que eu vou contar pra vocês, mas tem umas letras como se fosse da fonte à máquina de escrever, né? Tem relação com a história, tem umas fotos assim que também relacionado, né? A história que a gente vai conhecer aqui no livro, né? E com a temática e tudo. Então assim, muito interessante. Bom, então a gente vai conhecer aqui a história de Ania, que é uma mulher, né? Órfã de mãe. Ela mora no Chile, ela tem uma relação cordial, uma relação assim que a gente percebe que não é muito íntima com o pai dela, mas em algum momento da vida já foi, né? Porque ela tem memórias da infância que vão e voltam durante toda essa narrativa de viagens que ela faz com esse pai dela, que tem origem argentina, né? O pai dela é de uma pequena cidade, né? No interior da Argentina. E ela precisa, neste momento em que começa, né? A história começa, assim, neste momento em que ela precisa ir pra lá, pra essa pequena cidade, como se fosse um favor que ela está fazendo ao pai, que pede por favor pra ela ir lá, já que um parente deles está moribundo lá, tá morrendo, tá no hospital e alguém precisa ir lá ficar com ele e ela vai como sendo o representante do pai dela, que não pode ir naquele momento lá pra Argentina. E assim, ela vai ter essa experiência de viagem a este lugar de origem, a este lugar que retoma, então, suas raízes, que vai trazer essas borbulhas, né? De memórias que ela tem da infância e também, de certa maneira, que por causa do lugar onde ela fica, ela fica na antiga casa dos avôs e tal, e ela vai encontrando objetos, vai encontrando fotos, vai encontrando documentos, materiais, né? Que trazem esse passado, essa ancestralidade, né? É curioso porque, ao mesmo tempo em que ela vai entrar nessa espécie de espiral, nesse furacão de histórias, né? A sua história, a sua memória, misturando-se à memória da Nélida, que é uma tia dela, é tia... agora, é... a tia-avó? É a tia-avó dela, que é mãe desse cara que tá morrendo. Então, se mistura, né? As memórias dela com a história dessa tia-avó, com as lembranças dos avós, com a história deste homem que está internado, né? Que é um ser super solitário, Agostinho, e percebemos que era um cara que olhava pra aquela pequena menina com a perquê, né? Durante as viagens de infância, e tinha nela, assim, um desejo de ligação que nunca realmente aconteceu. Então, é um livro que nos traz a memória e o esquecimento, né? A relação e a não-relação, é tudo aquilo que a gente, às vezes, possui, que é trazido pra nós como herança, tanto de genética, quanto de história mesmo, de ancestrais, ao mesmo tempo em que há esses silêncios, segredos, essa não-relação, esse distanciamento, essa distância entre parentes próximos, entre familiares próximos, né? Então, a Ania possui, né, essas lembranças, mas ela também, quando conhecemos as lembranças dela, percebemos as lacunas, os silêncios, os segredos. É mais interessante ainda porque ela, como eu falei, mora no Chile, ela cresceu lá, e quando vai pra este país vizinho, né, Argentina, ela é chamada de chileninha, todos tratam ela como assim, né? E é um modo de colocá-lo o tempo todo como uma estrangeira, como uma estranha, como uma outra, né? Então, é interessante por essa perspectiva do imigrante, do estrangeiro, ou do visitante, ou do turista, mas, enfim, daquela pessoa que está fora, aquela pessoa que não faz parte, né? Então, isso tem muito a ver com o que ela é mesmo como pessoa. Ela é uma mulher que não está encontrada em nenhum aspecto da vida dela, nem profissional, nem amorosamente falando. Ela tem um namorado, mas é uma coisa super, sabe, meio desencontrada. A relação com o pai dela também, como eu falei, vive de ecos, sabe? Vive muito nutrido apenas por essas lembranças do passado. Ele se casa novamente, porque, como eu falei, ela é órfã de mãe, então, ela não tem uma boa relação com essa nova esposa do pai, então, fica essa distância entre eles, que é a maior referência que ela tem de família. E ela, indo pra este lugar que ela já sempre foi, né, estrangeira, agora a gente percebe também, né, esses hiatos culturais, esses hiatos de história, né, e até de questão de política e história dos dois países, né? Tem uma escrita aqui na orelha, que eu achei muito interessante, que fala as pontes que não construímos durante a vida, né? Então, são essas muitas as pontes que Ania não construiu, que Ania encara, mas não consegue, ou nunca as atravessou, né, ou nunca pensou sobre. Então, vem muitas histórias, né? E eu gostei muito, porque essa questão do imigrante não é só dela, mas a tia avó dela, a Nélida, ela é um fantasma de Ania, assim, né? Ela tem memórias dessa tia, de ir pra Argentina quando pequena e vê a tia acamada e aquela pessoa, assim, que você percebe que tem muito mistério em torno, muito segredo em torno da pessoa dela, né? Bom, é uma pessoa depressiva e tal. E aí, agora, nessa nova viagem, ela resgatando caixas naquelas casas, né, que ficaram lá, né? Afinal de contas, quando todos morrem, o que sobra são as coisas e são as narrativas, mas quem é que vai contar essas narrativas, sendo que os poucos já se foram e os que ficaram têm nada de ligação ou são muito distantes, né? Então, ela vai resgatando nesses objetos, fotos, documentos, como eu falei, ela encontra tarefas de datilografia. O Agostinho faz, né, anos passados ele fez tarefas de datilografia e ela começa a, ela encontra a máquina e começa a digitar, né, numa espécie de eco mesmo, de cópia, de reescrita, né? Reescrita da história dela, da família dela, da ancestralidade dela. E a Nélida, como eu estava falando, eu gostei porque ela vai entender que a Nélida era também uma pessoa deslocada, também uma pessoa, de certo modo, frustrada ou, de certo modo, infeliz de estar onde está porque ela era italiana. Então, ela, Alejandra, traz também essa questão da imigração italiana, né, pra América Latina e tal. E essa mulher vem pra cá pra se casar com um primo X dela, que ela não conhecia, mas que aceitou casar com ela. E, enfim, ela vai ter essa vida e com essa falta. Isso me lembrou muito Clarice, né, porque Clarice tem essa temática pungente na obra toda e na vida dela, de ser deslocado, né, de algo que falta ou de algo que não se encaixa. Então, eu acho que a Nélida e a Ania carregam isso, né, e de certo modo todos eles. O Agostinho também, tanto que é um solteirão, assim, por momentos dá a entender que ele é gay, mas não é algo que seja importante, sabe, pra ele. O que é importante é essa falta de laços que há nessa família, na história dela. Porque daí nós vamos, né, encontrando também uma perspectiva, um foco com o Agostinho no passado. Isso é algo muito interessante desse livro que eu amei. Aqui a gente vai e volta pro passado, assim, várias vezes, e é algo muito fluido, né, algo que vai durante toda a narrativa, e vai e volta no ponto de vista da história. Então, por isso que nós podemos entender mais Ania, sua história, porque também entendemos e conhecemos um pouco, né, pequenas explosões da história de Agostinho, né, do que ele pensava, do que ele via, do que ele vivia, desse desespero dele de ver a mãe dele, assim, desse modo, na cama e se entregando, sabe, não vivendo. Mas ele não expõe isso em nenhum momento, né, ele é muito fechado. Ele se liga a um cara lá da cidade que tem uns livros de terror e tal, e este cara empresta esses livros pra ele, e aí ele passa pra Ania, pequenininha, pra ler, porque é um modo que ele encontra de ligação entre eles, ele quer construir, né, esse laço, essa ligação, ele quer que ela se lembre dele. Ela olha pra aquela menininha e, de certo modo, é uma referência que ele tem de família, né, de amor. Mas a gente vê, sabe, que no passar dos anos isso não é construído, não é também que ele faça um grande exercício, ou ele se move pra aquilo mudar. Ele não sai desse lugarejo da Argentina, assim como a mãe dele, enfim, os ancestrais de Ania. Quem vai sair é o pai dela, e aí ele será esse, sempre visto como aquele que saiu, né, aquele que foi embora, que deixou o seu país, que deixou o seu lugar, que buscou, né, estar em outro lugar, e aí fica uma coisa meio, tipo, como se fosse uma coisa mais aborguesada, assim, da parte dele, né, de estar no Chile e tal. Então, tem traços, né, de sociais, culturais e desse pensamento coletivo também em torno de países, enfim, vizinhos, e essas pessoas não conseguem se identificar com ela, não, né, tipo assim, é muito interessante, né, como que, mesmo estando ao lado, você não necessariamente está perto, né, e essa distância, gente, eu acho que é bem construída aqui na narrativa da Alejandra, sabe, os familiares, os pais vizinhos, as histórias, elas estão próximas, mas elas, sabe, não vão se encontrando, né, e ao mesmo tempo em que ela consegue, com essas idas e vindas, né, de memórias, essas lembranças e esse retirar de documentos e fotos, ela vai tentando reescrever, né, ou escrever pra si um pouco essa história, mas não é preenchido esse buraco, esse vazio, sabe, fica a Alejandra, nossa, é genial, gente, é sério, a gente sente essa falta, esse peso da falta, esse silêncio que grita, esse silêncio que reverbera, esses segredos, esse sentir-se deslocado, tudo isso, eu acho que é o que eu mais destaco pra vocês, que eu mais senti em torno dessa minha leitura incrível, sério, de verdade, gente, leiam. A questão das fotos que eu havia mostrado e falado que tem a ver, né, porque, teoricamente, são as fotos da Nélida, né, e de um momento da vida dela em que ela vai, que ela volta pra Itália e revê os seus ancestrais, então, tem esse paralelo entre a vida das duas, né, de estar fora, de viver uma vida e não se encontrar nessa vida, e de olhar pra trás ou pro lado e ver, né, suas raízes, e ter uma falta, ter uma saudade, uma coisa que permanece, que às vezes nem é muito explicado, às vezes é algo que vem junto dela, né, então, eu acho que também tem um pouco disso, assim, que eu acredito que eu acho interessante a gente pensar, né, do que, desses sentimentos, desses pensamentos, as sensações que vêm com a nossa história, né, ancestral, com a história da nossa família, né, e que também é feita de segredos, de lacunas, algo muito, que eu acho que é muito interessante pensar na família, inclusive que é algo que eu escrevo e que eu coloco no meu, no romance que eu tô escrevendo, né, então, bom, eu acho que é isso, eu indico muitíssimo de verdade, pra você que ficou interessado nesse livro, se quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o link de compra aqui na descrição, e aproveite e use o meu cupom de desconto, que é o hashtag LendoComLiz, lá no site da Moinhos, você consegue comprar qualquer livro da editora, exceto aqueles que estão em promoção, com desconto, né, por este cupom, e esse livro aqui é altamente indicado pra você, principalmente pra você que, assim como eu, está mais interessado em descobrir novos nomes ou rever clássicos da literatura latina, que eu gosto muito, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, por favor, se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, e quem sabe, compartilhar com amigos o meu canal, que me ajuda muito, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, um beijo grande e até! Tchau, tchau!